Salve galera, bodeu na área, loucamente aqui diretamente da nave mãe das férias gravando muitos vídeos pra vocês, então se liga aí, estamos jogando Shredder's Revenge, terceiro episódio, vamos com força Se você ainda não se inscreve, por favor já arrebenta o botão de inscrever-se, badala o sininho pra receber todas as notificações e aperta esse joinha aí pra deixar, fortalecer o nosso trabalho aí Na nossa descrição, todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Discord, pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo e ser avisado, bombardeado por todos os lados Ó, live do botão, vídeo do botão, então se liga aí que a gente vai vir com o terceiro episódio de Shredder's Revenge, solta a vinheta Muito bem, voltamos aqui com Shredder's Revenge, a vingança do destruidor, que é um nome muito melhor do que Shredder, pra falar E esse foi o último episódio aí Crank, né, Crank é o nome do robôzão lá, a cabeça dele caiu pro subterrâneo Agora vamos aí pra fase de número 5, sem grandes dificuldades até o momento King of Spill, Swires of New York Agora sim, nós vamos pros esgotos de Nova York Ih, mano, os ratos tão levando o bagulho Olha que de raça eu entendo, hein Que isso? Ah, tá Eu caí na linha do trem sem querer, me empolguei ali Não vi a linha do trem Do metrô, né, que na verdade é quase um trem em Nova York, né Arcade, com certeza Aqui não é nada bobo Não vi a linha do trem Nossa, esses bichos, esses carinhas aqui jogam Shuriken, pelo amor de Deus Então eu falo que não pode dar boi Vamos terminar aqui a pancadaria Aí a gente pega a pizza Segue Nossa, eu bati e eu tomei Agora eu tomei a vingança do Bodão, né, porque esses cachorros eram os únicos inimigos que mordiam Mas agora o Messi, tem o Messi Splinter, que o Messi Splinter morde também no combo dele, durante o combo dele ele mete a dentada Já pega aí uma Leptospirose aí pra eu ficar esperto Eu vou zergar essa parte aqui Eu vou zergar essa parte aqui mesmo Pra abrir aqui a próxima Eu pego o Poe aqui Já vou girando Já passo da parte aqui que não era pra eu passar Aproveito do tempo ali que o bagulho tem Nossa, encantador de ratos O negócio é já colar nos bichos aqui Tô com 121 hits Tá porra, mano Tentar não pegar essa pizza Mano, quem é esse sapo, velho? Ele traz umas armas, mas assim... Puta que pariu Quebrou meu combo Quebrou meu combo Quebrou meu combo Eu posso oferecer a você, senhor. Boa! Aqui já era propício, já. Ah, é o cara do Series do Super Nintendo. Ele sobreviveu, desgraçado. Eu sou o Rat King. Você está passando a minha vida. Rat King. Beleza. Não é tão difícil. Agora ficou difícil, né? Pô, mas ele só fica fazendo isso, velho. Que chato, mano. Beleza. Nossa. Ah, ele toma um dano e ele sobe. Ele toma outro dano e ele sobe. Ele vai se ver comigo quando ele descer daqui. Vem, 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 vem. Caralho, eu sou um rato, mano. Caralho. Tá quase. Beleza. Vida preservada. Conquistinha. Ineficaz. Derrote o rei rato usando splinter. Ah, tá. Ineficaz é a cantoria dele. Muito bom. Kawabanga. Mano, total de hits. 444 hits. Na porrada eu não tenho limites. Pensa num rato que tá batendo pra caralho. Beleza. O Rocksteady voltou ali pegando a cabeça de novo. Plautista encanado. Muito bom. E o Bebop deu uma força ali pra eles. Estão tentando levar essa cabeça pra algum canto. Legal. Agora a sexta fase se conecta com a 1. A gente deu a volta no quarteirão. Vamos ver pra onde a gente vai agora. Mall Meldet Town. Crystal Palace Mall. Parece um feinticeiro que a gente vai. Ah, tá dando algum sinal ali a cabeça. Tá pegando wi-fi ali, ó. Ficar de olho desses caras de shuriken que eles não são pouca bosta não, mano. Tira pra caramba, 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 mano. porra, mano, mas toda hora vai ser um e aí, dá uma pizza aí pô, solta uma pizza aí, mano podia, né claro, o Messi Flinter pode pular pra puta ah, os caras tão fazendo compra no shopping eu não acredito nisso ó, o que que eu falei, ó ataque e defesa tipo, um bagulho só, mano ah, o bagulho girando não dá, né é acho que eu vou perder uma vida aqui, hein, mano é bicho chato, mano caramba, ele subiu junto comigo, mano olha ah, Funk Frogs, eu não acredito nisso deve ser um filme de tartarugas onde elas não são ninjas por que que eu acho isso? não faço ideia, mas eu desconfio olha, Chaves tá insinuando que eu sou um idiota? que teu caramba, mano esse cara de bola é chato acertar o timing dele, hein, mano pô, e não veio uma pizza direita ainda, mano o level tá sendo sacana tá porra agora veio uma pizza ah, ele me jogou na pizza que legal ah ah, eu ia meditar pra, né tentar pegar um especial ali, mas ah, claro bom, pelo menos um eu consegui cara, esse level do shopping é bem chatinho, hein, mano ele não é fácil, não olha os arcades aqui, ó ah thank goodness mas I saved a glass hum quite delicious Olha o discuridão aí, ó. Vamos lá. Ele vazou, fio. Tempestrar. The enemy of games. Ah, legal. É um bagulho saído diretamente dos videogames. Ah, você tá de brincadeira. Olha isso. É a tartaruga do... Do primeiro tartaruga ninja lá do 4, velho. Da máquina. Olha lá, o cachorro. Tá peidando. Ah, mas isso aí é sacanagem, hein? Foi mais uma vida, hein? Beleza. O padrão dela não é difícil. Mas eu fui afobado aqui no bagulho. Os carinhas são chatos, mano. Olha lá. Beleza. Foram duas vidas. Uma na tela e uma no chefe. Tá indo bem. Não foi nenhum continuo ainda, pelo menos. Ah, legal. Eu puxei aqui o bagulho e desconectou tudo. Legal. Você parece burro. Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Beleza. Acho que voltou tudo. Kawabanga. Kawabanga. Quem passou o sexto clear, o sexto level. Ah, garoto. Então, esse aqui foi o nosso terceiro encontro com mais duas fases. Estamos com uma vida. Não perdi nenhum. Continuem. Eu espero que a dinâmica seja assim. Então, é isso, galera. Se você não é nosso inscrito, por favor, já se inscreve. Regaça o botão de inscrever-se. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E é, dá um joinha aí para fortalecer o nosso trabalho. Na descrição, todas as nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui. Nas férias da nave mãe. Beleza, galera. Meu nome é Bodão. Beijo forte para vocês. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho